Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita gostosíssima aqui com vocês. É rosca recheada, rosca salgada, tá? Pessoal, tanto vocês podem trançar, como fazer aquelas rosquinhas. Eu vou ensinar vocês a fazer essa enroladinha, fica uma delícia. Vocês vão usar o recheio do gosto de vocês. O meu aqui é de frango, eu já desfiei, já cozinhei e desfiei. Aqui tem ervilha, milho, cebola, tomate, orégano, cheiro verde, azeitona, né? Então aí vocês vão pôr o gosto de vocês. Quem quiser colocar requeijão, queijo, pode pôr. Quem quiser fazer de carne seca, carne moída, linguiça, calabresa, bacon, né? Presunto e queijo. Gente, vocês fazem o gosto de vocês, tá? Então, a massa é aquela massa coringa, que é hiper fácil, não precisa sovar. Acrescentou a farinha, ela deu ponto, só deixar crescer. Olha que lindeza, ó. Maravilhosa, né? Pessoal, aqui foram três ovos, dois sachês de fermento biológico pra pão, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de sal, 400 ml de água morna, 100 ml de leite morno e 6 colheres de sopa de óleo, tá? E aí, farinha até dar ponto. Não tem segredo, essa massa é top. Ou você faz uma massa que você já tá acostumada, que você gosta, fique à vontade. Então, partiu aí, vamos fazer juntinho, bora lá, juntinhos, essa receita maravilhosa de hoje. Ó, pessoal, aqui rendeu nove bolas, eu peguei uma, tá? Aí, essa bola, a gente vai abrir ela igual pizza, tá? Tenta fazer redonda e corta em quatro. Aí, você vai colocar o recheio, como eu fiz aqui, e vai enrolar ela igual um caracosta, tá? E aí, você vai colocar pra assar. A forma já tá enfarinhada, forno médio 180 graus. Não tem segredo, super fácil de fazer e fica uma delícia. E é um lanche diferenciado aí pra você servir. Aí, você, depois que a massa crescer, você vai pincelar o ovo ou a gema de ovo, fique à vontade. Não tem segredo, ó. Vocês vão, aqui, aqui com uma mão só, pessoal, que tá difícil, mas, ó, você vai enrolar, tá? Ela, eu vou fazer um aqui, e já já eu mostro pra vocês aqui. Porque com uma mão só é complicado. Pera só um minutinho. Ó, pessoal, enrolou. Vocês vão pegar, ó, a ponta. Vai fazendo isso, ó. E por fácil. Ó. Vocês vem aqui, dá uma apertadinha aqui, e tá pronta a sua rosquinha. Vocês veem o que faz, sim? E vamos fazer, então, toda essa massa, e já já eu mostro pra vocês o resultado, pra gente pôr pra assar. Faz aí, pessoal, que fica uma delícia, bem fofinha. Essa massa é maravilhosa. Pessoal, aqui, ó, já tá modelada, tá? Ela vai render, ó, bastante, tá? É que eu usei duas partes, que daria oito pedaços, oito rosquinhas, pra fazer um pãozinho, tá? Mas ela rende mais oito rosquinhas aqui, tá certo? Então, essa rosquinha salgada, ela fica maravilhosa. Mas agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pincelar um ovo inteiro, ó. Eu gosto de pincelar o ovo inteiro. E por cima, a gente vai salpicar nela a orégano, tá? E fica top, ó. Que belezura. Então, agora eu vou levar pra assar, depois que eu pincelar com a gema de ovo, com o ovo inteiro. Forno pré-aquecido a 180 graus, forno médio, tá? E fica top essa rosquinha. Vocês vão ver que maravilha que fica. Ó, pessoal, que eu já pincelei o ovo e coloquei nesse aqui, gergelim. Tanto o branco, como o preto, ó. Ficou top, né? Olha que maravilhosa. Ficou lindo. E esse aqui, eu coloquei orégano, ó. Fica maravilhoso dos dois jeitos, tá, pessoal? Faz aí, que essa rosquinha aqui é show. Dá pra ganhar aquele dinheirinho. Fica top de verdade, tá? Espero que vocês estejam gostando da receita. Bora fazer aí, hein? Pessoal, tá pronta as nossas rosquinhas salgadas maravilhosas. Maravilhosas. Cochou. Espero que vocês tenham gostado da receita. E por fácil. E fica muito bom. Uma delícia, tá, pessoal? Faz aí que vocês vão gostar. E é muito saborosa, bem macia. Ficou fofinha. Muito bom, de verdade, ó. Que top. Faz aí, pessoal. Cochou. Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas delícias aqui, ó. Pra vocês. Faz aí, pessoal. Muito saborosa, muito gostosa. Tchau. 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 Tchau.